você ainda não está faturando com kawaii você está perdendo tempo e dinheiro é bem simples de faturar faça o seguinte vai lá no seu aplicativo da play story digite kawaii instale no seu telefone quando o aplicativo reiniciar você vai e coloca o meu código você colocando meu código no aplicativo você já ganha um real por bônus de usuário ae 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 Amém. 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 Amém.